Salve, salve, galerinha. Beleza, beleza. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aprenda Física. Eu sou o professor César Staudt. Eu vou resolver com você agora mais uma questão da prova do SSA1 da UPE. Uma questão que envolvia meio que movimento circular, meio que movimento de satélites, enfim, temas que envolvem a dinâmica do movimento circular, diria eu assim, certo? Certo? Diante, irmão, te peço que caso você goste desse vídeo, que você deixe um like aí, compartilhe, deixe algum comentário, mostre para os seus amigos que é isso que faz a gente seguir nessa batalha, que é trabalhar aqui no YouTube para te ajudar, tá? Vamos embora resolver a questão. Vamos lá. A questão fala assim para a gente, ó. A localização geográfica de qualquer lugar na superfície da Terra, em qualquer momento, pode ser feita pelo sistema de posicionamento global chamado de GPS. GPS. Tal sistema é constituído por uma constelação de satélites, composto de 24 satélites distribuídos em seis planos orbitais circulares, não mostrados na figura ao lado. Cada plano orbital tem quatro satélites. Cada satélite munido por um relógio atômico e um transeptor, que se comunica com o receptor GPS na Terra por sinais de micro-ondas. Essa é a parte que o pessoal da UPE ainda não entendeu, que para a questão ser contextualizada não tem que ter um texto grande, tá? Aí começa realmente a questão. Então, cada satélite realiza duas, isso é importante, duas evoluções orbitais em 24 horas. Duas, tá? Em 24 horas. Em torno da Terra, há uma altitude de 21.300 quilômetros, acima do raio da superfície da Terra, tá? De 6.400 quilômetros, de modo que qualquer ponto na superfície da Terra esteja visível por pelo menos quatro satélites, informação irrelevante, essa dos quatro satélites. Baseado no texto, qual a velocidade orbital aproximada em quilômetros por hora de cada satélite da constelação do GPS? Bom, você não vai precisar aqui trabalhar com nada de velocidade orbital, especificamente fazer dedução envolvendo leis de Kepler, não há necessidade. É só você imaginar aí um movimento aproximadamente circular, até porque ele diz velocidade orbital aproximada, então você pode entender como ser uma óptica circular, não tem problema algum, tá? E colocar aqui a velocidade orbital é a distância no certo intervalo de tempo, porque é um movimento uniforme, não tem como imaginar que um satélite vai ter um movimento que não seja uniforme, certo? Senão você ia perder esse sinal. Que distância a gente vai colocar, que intervalo de tempo a gente vai colocar? Vê, ele diz que ele dá duas voltas a cada 24 horas, então se eu quiser usar o tempo de 24 horas, a distância vai ter que ser relativa a duas voltas, então eu vou botar duas vezes 2πr. Tranquilo? Então eu boto essa distância como sendo duas vezes 2πr, porque aí eu consigo ter o tempo de 24 horas, ou eu colocaria essa distância como sendo 2πr, e aí eu colocaria o tempo de 12 horas. Tranquilo? Ele deu na prova quanto é que valia o π. Esse raio, tem que tomar muito cuidado, porque esse raio não é esse raio aqui, nem é esse raio, é a soma dos dois, porque é o raio da órbita o raio da órbita é isso aqui tudinho é a soma entre esses dois valores e aí você tem que ter muito cuidado pra não vacilar na hora da resolução da questão, tá? Então eu vou ficar com, bora lá, 4 vezes π que ele dava na prova que era pra tu considerar igual a 3, vezes o raio, que raio? Bora lá ele deu o raio da terra 6.400 km somado com 21.300 6.400 somado com 21.300 dá 27.700 km então 27.700 isso aqui está em km dividido pelo tempo que eu posso colocar de 24 horas sem nenhum problema porque eu já coloquei duas voltas e aí quando eu fizer esses cálculos vai dar exatamente 13.850 quilômetros por hora criticando somente o fato do texto ter sido grande é uma questão legal números interessantes não há como se livrar quando você envolve situações de movimentos de satélites ou algo do tipo de números um pouquinho mais chatos mas veja que são números que dá pra fazer uma simplificação tu cortaria ali ó 24 com 4 ficaria 6 3 por 6 ficaria 2 era só dividir 27.700 por 2 era só ter feito isso daqui cortava esse com esse ficaria 6 cortaria o 6 com 3 ficaria 2 só iria fazer 27.700 dividido por 2 que dá 13.850 então nada a reclamar uma questão boa uma questão inteligente da prova da UPE tá bom então? grande beijo no coração deixa o seu like compartilha os nossos vídeos mais uma vez um beijo e vamos embora tchau tchau valeu fui